Era uma vez Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhou Dava pra ver a ingenuidade A inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais contar nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de dias Descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade Do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar Na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido